Nesse momento de crise, você está precisando de uma casa sem crise. Essa casa sem crise é o Center Castilho, que está mais de 30 anos no mercado. São mais de 30 mil itens, 6 endereços para você e a condição de pagamento é do Castilho. Você quer ver só? Pisos para você. Esse aqui é o Rocha, 33 por 33, é o extra. Você vai pagar a partir de R$ 5,64. A condição de pagamento que é do Castilho é a seguinte, você pode pagar à vista, você pode pagar em 3 vezes sem juros, em até 12 vezes, ou pelo cartão, 12 vezes pelo financiamento, tá bom? Você vem para cá, escolhe tudo que você precisa do básico ao acabamento, eles têm com um precinho muito especial. Agora vamos falar de tinta, você precisa dar uma cara nova para a sua casa. A Coral está com uma promoção fantástica, é isso mesmo. Quando você vai pintar a sua casa, você geralmente tira os parafusos, tira os pregos da parede, certo, Doni? Absolutamente. Doni é o representante da Coral aqui no Center Castilho, certo? Então quando você precisa pintar a sua casa, você precisa da massa corrida. Essa é a grande promoção da Coral e do Center Castilho, certo? Você compra aqui, por exemplo, uma lata da Coral Plus, ou uma lata da Coral Mur, ou da Coral Latex, 18 litros, certo? O que vai ganhar, Doni? Você ganha de brinde um galão de massa corrida de 3,6. Que é esse galão aqui. Portanto, a massa corrida que você ia comprar, você não vai mais comprar. Você ganha. Você comprou um galão de 18 litros, Coral Plus, Coral Mur, ou Coral Latex, no Center Castilho da Coral, é claro, você ganha essa lata de massa corrida de 3,6 litros, certo? Absolutamente. E vem mais promoções por aí da Coral, né? Vão arrebentar a boca do balão, você não perde. Vem para o Center Castilho, há 30 anos, é a Casa Sem Crise. Sabe dizer onde é a Casa Sem Crise? Center Castilho. O saque, qual é o número? 813-8044. 813-8044. De segunda a sábado, das 8h às 20h, e no domingo, das 9h às 17h. Não perde, é Center Castilho, a Casa Sem Crise. Aqui tudo é do Castilho.